Alguns moradores da zona sul de Uberlândia estão sem energia. Nós procuramos a CEMIG, que informou que nesta quarta-feira houve uma tentativa de furto de cabo. Ele foi danificado. As equipes da companhia atuam neste momento para providenciar os reparos necessários. A previsão é que o serviço seja concluído e a energia estabelecida ainda na noite de hoje. A Justiça de Minas Gerais determinou uma série de medidas que visam garantir o plano de recuperação judicial das empresas ligadas ao grupo da 123 Milhas. Clarice Bernardes com as informações. Boa noite, Clarice. Oi, Leal. Boa noite para você e boa noite a todos. Infelizmente, por enquanto, essas pessoas estão saindo no prejuízo. Dentre as medidas, a Justiça determinou que as operadoras de cartão de crédito suspendam de forma imediata, mas por um período de tempo determinado, a suspensão de pagamentos de estornos de cartão de crédito. E essa ação havia sendo feita pedida justamente pelos consumidores, pelos próprios clientes dessas empresas. Além disso, a Justiça mineira aceitou ainda o pedido das empresas para que seja suspenso repasse de valores de cartões de crédito em favor do Banco do Brasil. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda determinou que seja instaurado um procedimento de mediação com a manifestação do Banco do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor e do Ministério da Justiça justamente sobre esse tema. E nós procuramos essas instituições, mas até o momento não obtivemos nenhum posicionamento. Leal? Ok, Clarice. Muito obrigado. Boa noite para você.